Música Filas na bilheteria e muita, muita gente em frente ao palco principal. Era a noite de Jorge e Matheus Naspoguá. Música E para aproveitar esse grande show nacional em Guarapuava, teve quem trouxe o namorado. A gente é fã deles, a gente gosta muito do Jorge e Matheus. E teve quem trouxe a família inteira. Meu filho, minha esposa, minha sogra, minha cunhada. Antes do show começar, a expectativa dos fãs era pelos grandes sucessos. Tinha quem esperava uma música especial. Eu só quero você. É a sua preferida? É. E tinha também quem queria todo o repertório. São todas, não tem como escolher uma só. Mas não era só o público que tinha grande expectativa. Os veteranos de estrada na música sertaneja estavam em noite de estreia. A primeira vez que a gente está vindo aqui em Guarapuava, né? Dez anos depois, depois de ter feito tantos shows aqui no Paraná, a gente está com uma sensação gostosa, né? Quando a gente vem tocar pela primeira vez hoje em dia, depois que a gente já está na estrada há muito tempo, é gostoso. É uma estreia nossa aqui. Então o pessoal pode esperar músicas desde o ano de 2005, quando a gente começou o nosso trabalho, até os dias atuais. Enfim, muita animação, interatividade. Espero que o pessoal possa curtir bastante essa nossa primeira vinda aqui. E se no início da noite já havia muita gente esperando pela dupla no parque, na hora do show. Os cantores goianos bateram recorde de público na 40ª edição da Expoguá, trazendo mais de 12 mil pessoas para a feira. E nessa multidão, a animação foi quem tomou conta por toda a noite. Meu Deus, muito perfeito! Eu estou amando todas as músicas do que eles cantaram, trabalhando. Eu quero lutar de porquê, e eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Eu vejo o tempo passando e cada vez abaixando, mas você não percebe. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, que seja melhor, seja só a sensação. Que preencha a vida vazia, manda embora aquilo, e que traga para trás pro coração. Que preencha a vida vazia, que preencher a vida vazia, e que estreia, que preencha lá. O nosso amor, todos querem confiar Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem confiar Querem nos afastar, tirar você de mim Eu te amo por você Quantas noites e quantas garrafas Vou ter que beber É a água do meu trem dessa négua Pra te esquecer Mas onde ficar sujeira Eu não sou daquele dia que vão ter diante E isso aí era um pouco igual de teu castelo Ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei E isso aí era um pouco igual de teu castelo Pela a água do meu trem Obrigado, Guaracuara, Fai de Mazar!